Vai, pode pôr-te dali. Bora. Ok. Este som é dedicado a todas as mães. Rafa, queres dedicar esta música à tua mãe? Sim. Quem é que começa a rimar? Eu. Então dá-lhe com força. Yo. Deus, eu sou o mais maior do mundo. Porque eu sou o mais maior do mundo. E esta é a minha casa do rádio. Porque o meu pai está aqui com o meu pano com o André. Porque o André quer jogar, porque o André quer jogar. Porque eu não posso jogar, porque eu estou com o papá. Porque o pai está aqui, porque eu tenho confiança. Porque eu sou o que ia cantar, porque o pai estava por isto. E há. A tua mãe é o melhor que há. A tua mãe vem direto de onde? Do Panamá. E eu. Pô, tu tens boi da sorte, porque tens a mãe que tens. Para que eu mande esta casa do mundo, para que eu fico com os meus amigos, com os meus amigos. Porque o meu pai fica zangato, porque a minha mãe fica desplomado. Porque eu. Grandas rimas, estás a mandar. Estás a mandar grandas rimas, Rafa. Grandas rimas. Este som é delicado. Porque eu me disse, é isto com o papá. Eu, a minha mãe disse, porque eu posso ficar. Porque a mãe pode ficar. A minha foto linda. Porque eu fico com o pai. E o pai fica lá. Porque ele fica com a mamãe. E eu fico com o chito. Porque a mãe fica com o chito. E eu fico aqui. Já. Agora é só curtir, Rafa. Curte só o som. Curte só o som. Não há a cantar. Não, agora estou a cantar. Não, estou agora só a curtir. Já. Não queres trazer os teus óculos escuros? Não. Não.